Meu bem, não guarde o teu segredo Na boca que releva Tua alma tão calada Nem sei Onde eu me escondo nela Do que você tem medo Se move em tua alma E temo muito por vir Na ânsia da tua cara Mas ainda tenho choro E temo muito por vir Na ânsia da tua cara E é foda, né? Sem ti é foda, né? Sem ti é foda Tá logo a covardia E é foda, né? Sem ti é foda, né? Sem ti é foda Tá logo a covardia Covardia mata 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 Meu bem, não guarde o teu segredo na boca que eleva tua alma tão calada. Nem sei onde eu me escondo nela, do que você tem medo se morre em tua alma? E temo muito por vir na ânsia da tua carne. E temo muito por vir na ânsia da tua carne. E temo muito por vir na ânsia da tua carne. E é foda né, sem ti é foda né, sem ti é foda, é logo a covardia. E é foda né, sem ti é foda né, sem ti é foda, é logo a covardia. Sem ti é foda né, sem ti é foda. E é foda né, sem ti é foda né, sem ti é foda. Sem ti é foda né, sem ti é foda, sem ti é foda. Sem ti é foda né, sem ti é foda. Obrigado.